E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Band! Hoje é sexta-feira né pessoal? Vamos achar a localização do Shure, bora lá? Hoje é sexta-feira, bota pra atorar! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Vamos lá, vamos ver onde que o bicho tá, vamos em Nesso Ok, vamos lá em cima Tumba do Observador Bora Opa, aqui está o cara de minhoca A gente dos nox É parceiro Você tá enrolando hein Beleza Verdade Opa, vamos pegar aqui o engrama né Vamos ver o que ele vai dar de presente Aceite isso Ah, isso aí eu já tenho, doido Brincadeira hein, vamos ver o que ele tem aqui Luiz empe... empeidosa Que? Exótico pra todo mundo, bora Então, bora pro próximo Lasca de Galanor A manopla, a manopla pra quem que é? Caçador É, só pra caçador essa biroxica aqui Vamos lá aqui Brasão de Alphalup Pra titã Então vamos lá pegar pro titã Até que eu não jogo com ele, mas tá bom E aqui eu ganhei o que já tinha aqui, brincadeira viu Que merda hein Vamos ver aqui o que eu vou precisar pegar aqui Opa A cifra exótica Vamos adquirir ela de novo Beleza, obrigado choro É isso aí pessoal A localização do Shur, beleza? Se gostou do vídeo dá joinha Compartilha, inscreve no canal É nóis, Alain Banji Ele fala banji no começo e banji no final Ai que burro, dá zero pra ele De todo o povo brasileiro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto